Esse vídeo é só para dizer MUITO OBRIGADO! É isso mesmo que você escutou. É só para dizer MUITO OBRIGADO! Por quê? Porque nós agora temos um cenário novo. Olha que beleza, olha que lindo que está isso aqui. Tem o mapa ali nos fundos, aqui é a Terra-média. Desse lado tem um pedaço de Beleriand aqui. Tem os nichozinhos. A gente vai dar o destaque aqui do livro que a gente vai estar trabalhando no dia. Os bonequinhos, meus místeres mini, os Pops. Ou seja, tem muita coisa bacana. Inclusive aqui nessa alôzinha eu sempre vou escrever o tema do dia. Hoje o tema do dia é OBRIGADO! Padrinhos e madrinhas, quem compra pelos links do TT, assina Prime Video e a nossa equipe. Então aqui a gente tem muita coisa, tem um unboxing desse vídeo aqui, que é a minha miniatura do lado do Smaug ali, segurando o estandarte do TT. O nosso monograma. Essa arte linda do Jianguo, cedida pelo pessoal do Círculo Nazgul. Aqui foi cedido pelo pessoal da Secret Store. Essa arvoezinha, a camiseta da Caverna do Gollum. Ou seja, a gente tem muitos colaboradores, a gente tem muitos parceiros. Nessa jornada desbravando Arda, a gente conseguiu ter muitos amigos. E isso é algo para se comemorar. Então estamos comemorando também essa nova fase, essa fase visual agora, com uma iluminação legal, com um áudio legal, com o cenário. Porque tudo isso é uma forma da gente retribuir para vocês a ajuda que vocês dão. O conteúdo já era bacana, né? A gente só veio melhorando. Mas a gente precisava de uma forma. E aos poucos a gente conseguiu chegar agora nesse cenário. E aí agora a gente vai continuar isso para que o Sérgio tenha um cenário bacana, para que a Inês também tenha, para que o Felipe Cruz também tenha. E a gente consiga dar sempre esse refresco visual para vocês acompanharem o conteúdo, que é um conteúdo bem denso. Nós queremos agradecer especialmente a quem compra pelos links do TT, na Amazon.com.br, ou seja, você compra seus livros, qualquer livro pelo link do TT. Nós temos aqui embaixo uma relação dos livros que o pessoal mais pede. Os livros de Tolkien, alguns de fantasia, de C.S. Lewis, Harry Potter. Mas você pode comprar qualquer livro, é só pedir o link que a gente faz. Quem assina a Amazon Prime Video, em especial porque já começou em fevereiro gravar a série, então logo, logo a gente vai ter a série na Amazon Prime Video, que é o canal de streaming, né? A televisão de streaming pela internet da Amazon, concorrente aí do Netflix, por exemplo. E se você também é um padrinho, uma madrinha do TT, você também está ajudando bastante. Outras formas de ajudar, que não significam investir na gente, seria curtindo, comentando, compartilhando, indicando para os amigos. Isso é super importante, marcando a nossa hashtag TolkienTalk, a hashtag Eu Espalho a Fantasia. Foi feito tudo com muito carinho. Então deixo aqui um grande abraço em nome de toda a equipe, a equipe do TT, os Fellowships, que trabalham com legenda, com edição, gravando, monitoria dos nossos grupos, mídias sociais, locução, arte. Então a gente tem toda uma equipe que trabalha e traz aí o conteúdo bacana para vocês. Então muito obrigado a vocês também, equipe do Fellowships. Peço que continuem conosco desbravando Arda. Já são quatro anos nessa caminhada. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Hantalei! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.